ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação policial prende 17 bandidos que davam golpes pela internet a partir de presídio no Mato Grosso. Mercado de aluguéis sofre retração de 50% neste ano, com isso os preços ficam mais convidativos. Pai vende drogas para salvar filho que devia 3 mil reais a traficante. Operação conjunta fiscaliza o funcionamento do sistema de transporte alternativo. Visando a tirar de circulação esses meliantes que insistem em andar armados. E uma boa notícia, Manaus é a cidade do Amazonas que está mais próxima de atingir meta do milênio de redução da pobreza. Eu sou a Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Uma quadrilha de estelionatários que atuavam em um presídio no Mato Grosso foi presa durante a Operação Falsários. Basta abrir qualquer site na internet e eles estão lá. Os anúncios publicitários alcançam milhares de pessoas em questão de segundos. Além de fácil, a ferramenta é prática, possibilitando ao comprador analisar diferentes produtos de uma só vez. Mas será que esse sistema é 100% confiável? Confiável em alguns casos. No mundo virtual, golpistas se aproveitam de anúncios verdadeiros para cometerem crimes. No caso em que vamos mostrar agora, o estelionatário age como o intermediário entre o comprador e o verdadeiro dono de um veículo. Enganando as duas partes. Primeiro, o golpista convence o proprietário do carro a deixá-lo cuidar da venda. E quando alguém entra em contato, o criminoso tenta convencê-lo de que o carro pertence a ele. Por isso que ele foi e postou a foto do carro dele. E eu vim reparar só agora que está errado. Eu vou até pedir para apagar, viu, lá. Então, para ele apagar a foto do banco, porque esse é de couro, viu. Ele mente ao dizer que o veículo é parte do pagamento de uma dívida. É que esse Ford car que eu estou vendendo, eu peguei ele como pagamento de uma dívida. Eu estive vendendo uma casa para minha cunhada e eu peguei esse carro como parte do pagamento. As mentiras crescem à medida que a negociação vai acontecendo. Aí você pode ligar para ela, aí você só se identifica que é o rapaz que quer olhar o carro, que eu avisei ela agora há pouco, que é o cara que eu estou devendo. Fala que é o rapaz que eu estou devendo a dívida que ela já sabe quem é, que ela está esperando. A história é contada para que o estelionatário possa convencer tanto o comprador como o verdadeiro dono do carro a não tratarem de valores quando a vítima for fazer a visita para ver o veículo. Todo diálogo é feito por telefone. A conversa é tão convincente que muitos negócios são fechados de imediato. Então o estelionatário envia o número de uma conta bancária para a vítima e pede para que o depósito seja feito de forma rápida. A pessoa só percebe que virou vítima de um golpe tarde demais. Uma investigação da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações desarticulou uma quadrilha especializada em crimes de estelionato. O grupo atuava de dentro de uma penitenciária no estado do Mato Grosso. No total, foram cumpridos 17 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. De fora do presídio, o grupo contava com a ajuda de Tainara Paula Araújo da Silva, de 24 anos. Ela era uma espécie de gerente da organização criminosa. A Tainara tinha os cadernos todos organizados. Um detalhe interessante é que quando nós fomos até o local cumprir a busca lá do imóvel, os pedreiros falaram assim, a gente continua a fazer aqui porque já está tudo pago. Então já estava tudo pago, tudo com dinheiro, proveito do crime de vítimas daqui do estado do Amazonas. Nas celas foram encontrados celulares e chips, utilizados para entrar em contato com as vítimas, além de cadernos com anotações dos esquemas. Ainda no Mato Grosso foram apreendidos um imóvel onde estava sendo construído uma loja física e dois veículos. Transportes alternativos que atendem a Zona Leste foram fiscalizados nesta terça-feira. Quem anda pela Zona Leste está acostumado com o transporte alternativo, conhecido como Amarelinho. É um dos alvos preferidos de assaltantes, como explica essa cobradora de ônibus. Bem aqui mesmo, o cara pegou bem embaixo do sinal e levou a gente para ali. Bateu em todo mundo, os passageiros estavam dentro. A operação combatia assaltos, mas também fiscalizou as condições de conservação e os documentos dos veículos. Visando dar segurança, visando atirar de situação, de circulação, esses meliantes que insistem em andar armados, insistem em assaltar o cidadão de bem. 258 alternativos ligados a seis cooperativas circulam pela área leste da capital. Alguns foram retidos. Na fiscalização, alguns transportes alternativos foram retidos. Entre eles, alguns que estavam sem documentação do ônibus ou até do motorista. Mas não é o caso desse aqui não. Esse aqui é o pneu que está careca e também com buracos. Eles, estando irregular, eles vão ser autuados. A população gostou da iniciativa. A gente anda todo o tempo com medo. Inclusive, eu ando, deixo meu celular em casa, porque ando todo o tempo com medo. Assaltante é espancado após roubo frustrado em micro-ônibus. Confira no nosso giro de polícia. Otávio Luiz Lobato, de 18 anos, foi espancado por passageiros de um micro-ônibus do transporte alternativo da linha 850, na noite desta segunda-feira. Segundo a polícia, ele e um compaça tentaram assaltar o coletivo na região do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Otávio foi preso em flagrante e conduzido ao sexto dia. A polícia cumpriu, nesta segunda-feira, mandado de prisão preventiva em nome de Antônio Oliveira, de 22 anos. Ele é acusado de ser o autor de um homicídio em janeiro de 2018, na segunda etapa do loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada do dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 4h30 da madrugada, em via pública. Antônio foi indiciado por um homicídio. O ciclista Diogo da Silva Oliveira, de 29 anos, morreu atropelado ao cruzar a pista da Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O atropelamento aconteceu por volta das 7h da noite desta segunda-feira. O motorista do carro, Fernando Erick, disse que a bicicleta não tinha sinalização e cruzou a via em uma curva, o que impediu a visualização do ciclista. A produção da indústria no Amazonas caiu 6,12% de julho para agosto. Foi a maior queda registrada entre as 15 cidades monitoradas pelo IBGE. O resultado no polo industrial de Manaus seguiu uma tendência nacional que recuou 0,3% no mesmo período. Agora, olha só essa situação. Um homem foi preso em flagrante vendendo drogas na rua Algodão Roxo, na Zona Leste. Segundo a polícia, Edivaldo Valente Pérez, de 40 anos, entrou no mundo do crime para livrar o filho de 18 anos de uma dívida de R$ 3 mil com um traficante. E olha só, 10 casos de doenças de chagas foram confirmados em Barreirinha. Um caso ainda segue sob investigação. Valdir Adriano tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Adriano. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, devido a todas as 10 vítimas serem da mesma família e terem ingerido caldo de cana e também suco de patauá, Já está claro para os técnicos e também para os médicos da Fundação de Medicina Tropical de que a transmissão da doença de chagas partiu a partir da ingestão desses alimentos. Por conta disso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas enviou uma equipe composta de 5 técnicos e também um médico para apurar as causas dessa transmissão dessa doença. Vale ressaltar que a doença de chagas é transmitida através do protozoário tripanossoma cruzi, que é encontrado justamente nas fezes do inseto chamado barbeiro. Por isso é importante o manuseio adequado de alimentos como o açaí, o próprio patauá e também buriti, além, claro, do caldo de cana. Fica aí esse alerta às pessoas que ingerem esse tipo de alimento. Volto com você. Tá certo, Valdir. Muito obrigada pelas suas informações. A seguir, homem é brutalmente espancado após assalto frustrado no centro. São 6 horas e 28 minutos. É no próximo bloco.